Música Meti a polo da tome ou o bonezinho da lacoste Não me iludo com o luxo até onde eu era pobre Mas hoje o mundão girou, eu calcei um doze mola E as novinha tão pousada na saída das escolas Na infância era pivete, pensamento mudadão Achava que era impossível de lançar um foguetão Hoje eu tenho dezessete, trabalhei com apetite Moto fraco é o carro, foi lancei logo uma bandida M.200 cilindrada é a potência do motor O escape foi retirado pra não ouvir o falador Que na antiga me juntou, não botou fé no futuro O que ia ficar milionário, o menor zão que andava M.200 cilindrada é a potência do motor O escape foi retirado pra não ouvir o falador Que na antiga me juntou, não botou fé no futuro O que ia ficar milionário, o menor zão que andava M.200 cilindrada é a potência do motor M.200 cilindrada é a potência do motor M.200 cilindrada é a potência do motor Na infância era pivete, pensamento mudadão Achava que era impossível de lançar um foguetão Hoje eu tenho dezessete, trabalhei com apetite Moto fraco é o carro, foi lancei logo uma bandida M.200 cilindrada é a potência do motor O escape foi retirado pra não ouvir o falador Que na antiga me juntou, não botou fé no futuro O que ia ficar milionário, o menor zão que andava M.200 cilindrada é a potência do motor O escape foi retirado pra não ouvir o falador Que na antiga me juntou, não botou fé no futuro O que ia ficar milionário, o menor zão que andava Do, 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 do